Música Telespetadores, Rússi, oi, Kússi, Xenana Guzmão Há tua mensagem de pesar No condolência ba família Saudoso Mauhuno Nebe Ohin Hakoto Is Tirmai, Itacompanha Hamutuk Oi Raulakuntan Raunia Alin Ida Mahuno Bulerek Karatayano Hamutukohau Maka Sobreviventes Rússia Comitê Central Frivelin Rússica da Estina 1980 Nebe Reorganiza Fala e Resistência Armada E a Primeira Conferência Nacional Nebe Halao e a Março Tina 1981 E a Laline Iona Conferência Né Magaminen Rua Orienta Quadros Sir Anabé Participa e Anabá Rúria Légio Fale Membros Comitê Central Frivelin Fon Anessa Nino Conchantana Beramalai Laca Nóxia Lutã Nebe Mátia Fonulara No Balum e Aquedas Setembro Tina 1981 E a Operace Kikis Nebe Inimigo Halao e a Região Central Lera Anantimo Hormós eleito Anessa Membro CCF Nóxia Comissário Político E a Região Atsolo Fronteira Sul E a Ana 1984 Magsia Rússia Quadro Político Nóxia Comissário Político Horme Lóron Membros CCF Rússia Geração 1981 Maquera Daytona Comandante Lere O Cifales Geração CCF 1975 Nebe La Renda Nocei Mores Macaminen Rua Marruno No Roau Madé Oren Marruno Luteona E a 1999 Companheiro Marruno Retantia Stroke Nóteros Homora Girané Tó Oren Né Rússia Vieita Núder Presidente Perdido Senerdé Olhe Perdido Tómag Quadros No Militantes Serminarem A o cara Presta A minha honra Bá Funda Dourida Perdido Senerdénia Núder Mós Presidente Perdido Senerdé Núder Mós Pessoal A o atol Sentidos Pesames Má companheira Teresinha Viegas Má vó Família Toma Cússi Companheiro Marruno Bulek Pesames 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 Obrigado.